Eu comecei pelos meus pais. Os meus pais foram o primeiro casal de imersal e porta-bandeira da Tom Maior. Eu venho de uma família de sambistas. A minha avó é da velha guarda aqui da Tom Maior. A minha tia desfila comigo na bateria, a madrinha da bateria. Então, meu primeiro carnaval foi aos três anos de idade, que eu desfilei na lá das crianças. E de lá pra cá, foi amor, assim. A coisa foi evoluindo. Eu já estava como rainha mirim da bateria, com seis, sete anos de idade, através de um concurso que eu participei da escola. E assim eu fui indo, madrinha mirim, já fui musa da escola, destaque de chão, princesa da bateria, até a hora que a diretoria, na época, em 2014, a outra presidente me escolheu pra ser a rainha de bateria, no qual eu estou até hoje. A expectativa é de fazer um bom carnaval, de fazer um bom desfile. Esse ano é um ano que eu estou muito, muito, muito emocionada. Eu estou muito confiante, acho que na nossa escola, no nosso carnaval. Ver todo o trabalho que a escola fez o ano todo. Ver o quanto a comunidade inteira está feliz. Os carros estão belíssimos, maravilhosos. Então você fica, assim, naquela adrenalina. Eu estou há dias, assim, super emotiva. Eu penso na escola, eu penso na minha fantasia, nas coisas que estão acontecendo, eu começo a chorar, sabe? Eu venho representando um pássaro, eu sou o Irapuru. E eu adorei essa proposta, diferente de tudo que eu já vi na Avenida. Não só pelas cores, como pelo estilo da fantasia. Eu estou usando uma fantasia muito grande, acho que é fantasia. Tipo, de costeiro maior que eu já usei em todos esses meus anos de Avenida. Acho que a parte mais difícil e trabalhosa numa maquiagem de carnaval são os processos mesmo de harmonia entre olho, pele, harmonia também para você criar um conceito junto à fantasia, que faça sentido com a fantasia, que faça sentido com a ideia do carnavalesco. Então aí é que a gente tem que se posicionar, né? Colocar tudo certinho para que crie uma harmonia que fique glamouroso na Avenida. A gente começa a se planejar a partir de maio, junho, onde é definido o enredo e a gente começa a fazer pesquisas sobre a fantasia. Aí a partir do momento que a gente pega a montagem do desfile e o carnavalesco da Hockey do que ela vem representando, a gente começa a fazer pesquisas de penas, de fantasias, para passar para o Bruno, que é o responsável pela roupa dela. E a partir de então eles começam a trabalhar, né, o Bruno? Eu acho que é o resultado final, né? O resultado final, a ideia, o objetivo da rainha é estar a mais bonita, a maravilhosa possível. E há necessidade de estar escutando, de estar recebendo esse feedback, né? Isso ela escuta todo dia, mas no carnaval eu acho que é imprescindível. Aplausos Música Eu sou a madrinha dela duas vezes, na bateria e na vida real. Então assim, é uma emoção muito grande, essa menina nasceu, cresceu na escola, ela está na escola antes de mim, então esse posto que ela ocupa hoje, ela é uma das rainhas mais espetaculares, que mais representa o Brasil, São Paulo, o carnaval, então é incrível. Música A família inteira vem, sabe, para meus netos, na bateria, né? Ela com rainha, minha outra filha, a Andreia, a madrinha, não tenho nem o que falar, que tão emocionante, sabe, que é, de tão emocionado que a gente fica, muito bom, e estou aqui, né, filha? Até quando Deus quiser, né? E aquele sinal da cruz é tipo agradecendo, sabe, de que deu tudo certo, de que meu desfile foi incrível, de que a escola veio perfeita, e eu estou muito confiante, muito, muito confiante, muito feliz de que a Tomar vai ser campeã, que foi linda, assim, foi mágico. Eu acredito que a escola fez exatamente aquilo que queria, aquilo que estava esperando. A Tomar entregou tudo e mais um pouco na avenida, deu para perceber, assim que nós saímos da avenida, quando o portão fechou, fechou a felicidade da escola, todo mundo pulando, torcendo, vibrando, muito confiante que a gente fez um carnaval lindo, que a gente fez um desfile maravilhoso, e de que tudo vai dar certo, que tudo valeu muito a pena. Agora é só aguardar o grande dia do resultado final. Obrigado. Obrigado.